Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, mais uma abertura de caixa do meu espaço digital Chegou esse pedido De todos os que estavam faltando e eu fiz o pedido e chegou Então vou mostrar pra vocês aqui E já inicio mostrando pra vocês Esses desodorantes Colônia do Moli Beta Gente, essa fragrância aqui, meus clientes amam Então assim, toda vez que eu peço Nunca demora muito tempo pra ter saída E ele tava com valor bacana pro cliente Então eu pedi dois dele Pedi também esse álcool em gel De 250ml Eu também tava sem álcool em gel E esse aqui, ele deixa a sua mão super hidratada Além de deixar um perfume maravilhoso Então pedi o álcool em gel Pedi mais dois desodorantes sem creme No outro pedido eu tinha pedido um Só que como é uma coisa que Assim, eu não posso ficar sem Porque quando o cliente quer, ele sempre Deseja aquela fragrância Dificilmente ele quer trocar Então eu pedi mais dois Porque é uma fragrância que tem bastante saída Pedi também um rolon Na fragrância eva doce também Esse aqui é de uma cliente Pedi dois sabonetes líquidos Mamãe e bebê Também eu tava sem ele aqui Então eu pedi dois Pedi um essencial tradicional Também tava faltando Então eu pedi um Pedi mais um sabonete Esse aqui é o sabonete da linha Faces O em gel Pra tirar, né Remover a oleosidade Deixar a pele Além de limpa Bem sequinha Pronta a entrega também E por último eu pedi O gel Protetor FPS60 Da Fotoequilíbrio Então Pedi ele Pronta a entrega também Olha só Foi isso A minha abertura de caixa E já finalizo Agradecendo a todos vocês Que assistiram o vídeo até o final Se você ainda não se inscreveu Se inscreve Deixa o teu like Ative o sino de notificações Tá bom E até o próximo vídeo Tchau gente Transcrição e Legendas Pedro Negri